Muito bem-vindos ao meu canal, cenário um pouquinho diferente, lembro a todos vocês que eu estou basicamente de mudança, então essa série de vídeos, provavelmente de março, vai ser a última vez que vocês vão ver esse cenário, mas prometo vim com muito mais legal. Se nos últimos vídeos sobre Lamborghini eu estava falando sobre o preço de Lamborghinis com motorização V10, explicando o mercado desses carros para vocês, hoje vamos falar do Lambo de verdade, tá? Vamos falar de Lamborghini V12, tá? Quando a gente fala de Lamborghini V12, nós estamos falando do flagship, nós estamos falando dos carros principais da montadora, dos carros viscerais, dos roncos absurdos, do politicamente incorreto que melhor representa a Lamborghini, e obviamente, como não poderia ser diferente, o preço é bem diferente daquele que nós vimos com os Lamborghinis V10, que são muito mais democráticos. Então se a gente falou no último episódio sobre esse tema sobre Galhardo, sobre Huracan, hoje nós vamos falar sobre os V12 que nós temos disponíveis em solo nacional, tá? Por que o V12 é um flagship? Quando o Ferruccio Lamborghini teve a sua discussão com o Enzo Ferrari, há muitos anos atrás, o primeiro Lambo foi o Miura. O Miura utiliza o quê? Um motor V12, tá? Na época, compelido pelo espírito de provar para o Enzo Ferrari que ele poderia construir um concorrente à altura, e hoje os fatos estão aí, não nos permitem negar. A Lamborghini quase foi pra vala muitas vezes, trocou de mãos algumas vezes, chegou a ser detida pela Chrysler, depois por outro grupo, quando no final dos anos 90, cai no colo da Audi. O Diablo foi o grande touro da Lamborghini na década de 90. Ele é lançado em 1989 como ano modelo 90, e aí ele, em 2000 pra 2001, é superado pelo Murcielago. Então vamos lá, só pra explicar pra vocês. Na história dos grandes V12 da Lambo, Miura, Kunthard, Diablo, Murcielago e Aventador. Ou seja, estamos falando, a época que eu tô gravando esse vídeo, de seis grandes touros. E o mais legal dessa história toda é que o V12, que tá lá debaixo do capô, ele é basicamente, até a Murcielago, ele é uma versão que vem sendo atualizada desde o Miura, tá? É no Aventador, que efetivamente a Lamborghini vem com o V12, completamente novo. Uma das coisas mais legais é a ordem de ignição dos cilindros. Isso também tem nas V10, você vê um monte de joguinho de número ali atrás no capô. Isso é pra explicar como é que funciona. Só um detalhe que eu trouxe aqui, porque eu acho muito bacana. E outra coisa muito bacana, pode ver que nenhum Lamborghini tem o motor alinhado com o cofre do motor. O motor parece deslocado um pouquinho pra esquerda. A hora que você olhar, você nunca mais vai se esquecer disso aí. Você vai falar, meu, que coisa doida. Por que será que isso é assim, né? Mas vamos lá. A época que eu tô gravando esse vídeo, aliás, você que tá chegando no canal agora, tá gostando do que tá ouvindo, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho, e deixa um like que me ajuda bastante a crescer e vocês não perderem tudo de novo que eu faço por aqui. A época que eu tô gravando esse vídeo, a gente sabe da existência de algumas pouquíssimas e raríssimas unidades, aqui no Brasil, do diabo, tá? E apareceu a preta anunciada aí por 3 milhões de reais. Eu sei que é muito valor, mas aí eu já recomendo a todos vocês que querem trazer um carro desse, vocês vão começar a chegar um monte de testa roça aqui no Brasil. Então, assim, compensa muito mais você importar uma lá de fora, trazer do teu jeito, ter mais noção do que tá comprando, do que comprar uma dessas daí por 3 milhões de reais, tá? Que eu tenho certeza que dar manutenção nisso não foi uma coisa simples, porque era uma coisa essencialmente artesanal Lamborghini, que eu duvido que tenha muito mecânico aqui no Brasil, que tenha conhecimento de causa pra botar a mão na graxa nesses carros. E eu não sei se temos Kuntzat no Brasil, acho que tem uma ou duas também, mas, bom, estamos falando de carro à venda, tá? E a coisa começa a existir mesmo quando a gente fala do Murtyelago, tá? Em 2005 pra 6, as primeiras unidades independentes, teve uma remessa, vieram algumas Murtyelagos pra cá. Inicialmente o Murtyelago é lançado em 2000 pra 2001 com motor 6.2 com 580 cavalos, tá? Como manda o figurino Lambo, todo o V12 a partir do Murtyelago, tração integral, e obviamente o principal sinal, é, mas eu não sei, como é que eu vou saber se abriu o capô? Você que é leigo, se a porta da Lamborghini abriu pra cima, isso é um Big Bull, isso é um flagship da marca, isso é um Lambo V12, a não ser que você seja um daqueles pé na jaca que fizeram Lambo Doors na galhada. E aí tem um lugar especial no Inferno Automotivo pra você. Mas vamos lá. Essas primeiras versões, né, da Murtyelago, elas são bem raras aqui no Brasil, tá? A gente sabe da existência tanto de cupês quanto de roadsters, se não me engano, acho que tem uma ou duas que são câmbio manuais, a maioria delas tá perdida, tá sumida, ninguém sabe, eu sei que muitas dessas primeiras, inclusive, tiveram problemas de importação, eu já comentei isso aqui, então é bem provável que existam algumas aí perdidas e escondidas pelo Brasil afora, em propriedades particulares, porque não podem rodar pro problema de documentação, tá? Mas o mais legal dessa história toda é que esses Lambo V12, eles não são carros deliciosos de dirigir, eles são pesados pra caramba, entre 1.750 e 1.800 quilos, tá? E a Lamborghini sempre declara peso seco pros seus veículos, tá? Porque a hora que bota todos os fluidos e tudo mais, é uma coisa muito doida, o carro fica pesado mesmo, tá? A posição de dirigir ainda da Multilago, ela é muito deslocada, então não é que você senta retinho aqui o carro, você senta meio assim, né? E o pé, a caixa aqui, você vai fechando, e não tem onde ir, não tem descanso pro pé. Então assim, é um carro muito inviável, difícil de usar por longas durações, mas é um carro que, na minha opinião, é o Fon Boyens da Lamborghini, ela é maravilhosa, ela é linda, tem um baita desempenho, vamos lá, uma Multilago dessas de primeira geração é um carro de 0 a 100, mais ou menos, quase cerca de 4 segundos, um pouquinho até mais baixo, e máxima de acima dos 330 km horários, não dá pra jogar fora, tá? Também temos algumas versões Roadsters, a grande diferença, a Roadster, ela é cerca de 100 kg, mais pesada do que a fechada, a capota é um pesadelo de pôr de lona, aquele guarda-chuva esquisitaço, tá? E bom, bons tempos, que você achava esses carros a subir um milhão de reais, tá? Inclusive, o que acontece com a Multilago? A partir de 2006, ela passa por uma grande atualização, o motor cresce pra 6.5, passa a ter o nome LP640-4, aquele emblemático episódio Top Gear, que eu não vou botar aqui, porque senão vai dar strike, mas dá ela correndo contra uma águia, a coisa mais louca do planeta, muito legal. Mas bom, o Multilago, ela é atualizada em 2006, ela passa a contar com motor maior, com 640 cavalos, continua sendo tração integral, eu não sei de nenhuma no Brasil com câmbio manual, todas elas com câmbio e-gear automatizado de embreagem simples, que é horroroso. Já falei no vídeo da Galhardo, muda o design do conjunto ótico, não do conjunto ótico, do para-choque dianteiro, fica um pouquinho mais agressivo, né? Com os trapézios, não mais aquela coisa meio redondinha, bobinha. E atrás, aquele farol que parecia de um Ford Escort, com as cores variadas, passa a ser completamente uma cor só, com um design muito mais moderno. É assim que você identifica uma LP640, olhando de frente e de trás. Bom, hoje, a época que a gente está gravando, eu lembro de ver a Balloon White por 880 mil reais, a outra, a cinza, também subiu um milhão de reais, a Vinho, eu não lembro os nomes, paleta de cor não é comigo, paleta de cor é com o Willian, também a subiu um milhão de reais, bom, você anda um ano, um ano e meio, o Brasil é maravilhoso, o pessoal adora uma especuladinha, de repente, um LP640-4, o único anunciado da época que a gente está gravando, com 7 mil quilômetros, pede 2.4 milhões de reais. Vamos esquecer, completamente, qualquer conceito de custo-benefício, de ter o melhor carro pelo dinheiro que você está gastando, se eu tivesse que investir num Lambo, eu acho que investiria numa dessas. É loucura, vai quebrar, vai dar manutenção para burro, não é todo mundo que sabe botar a mão, mas acha assim, Lambo V12 é Lambo V12, entendeu? É o flagship, é um motor, inclusive, historicamente, com vínculos lá no Miura, Multilago é Multilago, nada contra o Galhardo, um carro legal, o Huracan, espetaculoso, mas se eu estivesse pensando num carro para comprar e ficar, eu iria num Lambo V12 desses, bons tempos, se comprava por subiu um milhão de reais. Aí, obviamente, o sucessor da Multilago foi o Aventador. O Aventador, ele é largamente baseado no Heventon. O Heventon é uma versão limitadíssima, construída na base do Multilago, ele tem uma inspiração num caça da Força Aérea, mas quando a gente viu o design dele, foi bem chocante, uma ruptura bem radical com o que era o Multilago, aí de repente vem o Aventador, a aceitação do Heventon foi muito grande, teve muita gente que quis comprar esse carro, especialmente lá fora com fila de espera, e eles tradam por um valor muito alto hoje mesmo. Então vem o Aventador, basicamente inspirado no Heventon. A Lamborghini diz que foi o primeiro grande V12 completamente rejuvenescido, completamente novo, com componentes internos novos, lalala, mas o motor continua sendo 6.5 V12. No primeiro Aventador ali de 2012, o carro tem 700 cavalos para 70 kg de torque. A Lamborghini insistiu em manter a caixa de embreagem simples, se você colocar em perspectiva a lunacidade do carro, eu até que me dei bem com a cabine dela. Eu juro por Deus, muito mais fácil de ficar dentro do que da Multilago. Você senta mais retinho, tem um pouquinho mais de espaço para a perna, por um pouco que pareça, tem um pouquinho mais de espaço para a cabeça, a única coisa é o para-brisa desse carro, ele é muito inclinado. Então você acaba tendo uma área de visão minúscula. Mas é assim também na primeira rocha do Galhardo, também assim no Huracan, mas nos V12 é sensacional como a Lamborghini, tipo assim, ela está mais preocupada com forma do que função em todos os aspectos da ergonomia do carro. Então os comandos aqui no console central, é uma coisa assim, horrível, até você absorver, nada parecido, e acho que isso é uma coisa muito interessante, porque a ideia é que você se sinta muito especial, diferente de qualquer outra coisa que você já tenha experimentado, certo? E nisso as Lamborghinis ainda são, na minha opinião, fora da casinha. São boas demais, tá? Mas bom, o Aventador ele fica, ele está no mercado, agora acho que se não me engano em 2020, o Cian, que é o protótipo híbrido, aí já deve estar apontando meio que na direção para onde o Lamborghini vai. Stefano Domenicali diz que quer manter até onde for possível o carro com um V12 aspirado, que vai começar a contar com conjunto elétrico para conseguir ser lançado, conseguir ser homologado em diferentes países, porque diz que é a raiz da Lamborghini, que é um motor aspirado, que é um motor girador, que ele não vai se vender e se trair e fazer Lamborghinis esportivos com motor downsizing turbinado. Deu uma bela vírgula ali, né? Para justamente colocar o Urus como um puro Lamborghini, que na realidade usa todo o powertrain de Audi RS6 e RS7 novo, e assim como do Bentayga V8 e da Kaini Turbo. Mas vamos lá, quando a gente fala de Aventador, ela foi atualizada, o Aventador vira o Aventador S, nos modelos normais. Na primeira geração do Aventador, o modelo mais radical semipista chama-se Aventador SV apenas. E hoje, o modelo mais radical, mais semipista, na base do Aventador S, é o Aventador SVJ. Bom, Aventador SV, primeira versão semipista da primeira geração do Aventador, tem 750 cavalos. Aí o Aventador S chega com 740 cavalos. E aí o SVJ chega com 770 cavalos. Tudo isso mantendo o mesmo 6.5 V12. E obviamente, deu um baita polêmica, assim como a Huracan Performante fez um temporal de volta em neighboring, a SVJ também fez um baita temporal, 6 minutos e 44 segundos, que acabou depois sendo desbancado novamente pelo GT2 RS da Mantai Racing. Vamos entrar de novo nesse mérito. Eu gosto muito do pessoal que tem Lamborghini, o pessoal aí gosta pra caralho, eu gosto mais de brincar, de falar bobagem, de tirar sarro, do que ficar arrumando caspa de briga de verdade. O pessoal acha que a gente leva muito a sério essas brincadeiras. Na verdade, a gente usa pra tirar sarro um do outro. Eles falam que os nossos porches não tem rum, que a gente fala que o carro deles é perforaldante, entre outras piadas. Mas a SVJ é a aventador mais rápida de todas, 0 a 100 km por hora, sub 3 segundos. O próprio aventador de entrada já é um 0 a 100 sub 3 segundos. Estamos sempre falando de 2.7 a 2.9 segundos saindo no Auto Control. Máximos acima do 340 km por hora. E quanto você paga em uma aventadora? E eu acho que um custo aí que eu falo, nesse contexto da obra, por exemplo, uma LP 640, uma Murcia Lago 2008, 2.4 milhões. Ai, que luta o nome, é raro. Cara, tá cheio de aventador 2012 aí, que é um carro muito mais legal de usar, de ter, na minha opinião. Eu acho o aventador, na minha opinião, o V12 mais incrível que a Lamborghini já fez. A gente sempre tem muito esse saudosismo, né? Vamos aplaudir o passado e vamos esquecer o presente. Mas eu acho que o aventador, ele é um clássico. É um carro que nós vamos lembrar com muito carinho por mil anos, entendeu? E bom, quanto você paga? Aventador 2012, na cor standard, você achar uma daquela laranja, arâncio, não sei o que lá, puta, é a cor do carro, tá? Com 7 mil quilômetros, você paga 2.2 milhões. É grana pra burro, mas você tá comprando uma aventadora, tá? Com 7 mil quilômetros, que já é um aldão também, tá? Não é um carro tão complexo de manutenção como um Murcia Lago. Aí você sobe um pouquinho mais a escadinha, você começa a achar um Aventador 2014, seja com 6 mil quilômetros, você vai pagar 2.5 milhões de reais, tá? Ainda acho, na realidade louca Brasil, que é difícil de escolher entre isso aqui, uma F12 Berlinetta usada, tá? Mas até fiquei, achei, fiquei impressionado que eu achei que a Aventador, essas 12, 14, elas estacionaram nessa faixa de preço e não voltaram a subir, tá? Se você gosta de cabelos ao vento, há uma Aventador Roadster, a venda 2015 com 5 mil quilômetros por 3.8 milhões de reais, não consigo enxergar valor, não teria, a não ser que fosse muito uma questão pessoal de mais óleo no gosto do que dinheiro no bolso, tá? Mas é uma cor maravilhosa, até conheço o ex-proprietário desse carro, uma pessoa muito de bem, tenho certeza que na mão dele o carro não foi judiado, se não me engano, acho que essa Aventador Roadster, inclusive, ela está com um motor novo, que teve um problema logo que foi lançado, tal, mas tudo resolvido, tá? Sem estresse, uma outra coisa que eu te dou a maior torcer, a pessoa que cobra caro nos carros, mas os caras não são de deixar na mão com defeito de fabricação, tá? E obviamente, se você quer uma SVJ zero quilômetro, se prepare para comprar, se não me engano, o carro zero quilômetro mais caro disponível no Brasil por 7 milhões de reais. Sendo bem sincero, não tem muito como falar de custo-benefício para quem está lidando com esse tipo de cifra. Mas, se eu tivesse que comprar e tivesse muita satara e fosse um colecionador e gostasse de ter um pouquinho de cada coisa na coleção dos Lambo V12, acho que o melhor negócio para botar na garagem hoje aqui na realidade de Brasil seria uma Aventador 2012 nessa faixa de 2 a 2.2 milhões. Meus amigos, com isso eu termino falando dos Lambos V12, dos flagships. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de me dar um like. Gostou do canal? Conheceu pela primeira vez? Não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação no sininho. E, bom, nessa tela final, vocês podem ver o vídeo que eu fiz falando sobre quanto custa os Lambos mais baratos, que são os V10, e quanto que custa uma Ferrari no Brasil. Um vídeo que eu fiz lá em 2019, mas que ainda é bem atual.